Olá, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nesta obra tão magnífica, a obra Evangelizar. Nós estamos aqui no programa Com Fé Venceremos e vamos juntos meditar a Palavra de Deus. E hoje nós queremos entender como ouvir a voz de Deus. Nós que somos cristãos, nós que estamos na nossa caminhada de fé, muitas vezes nos inquietamos porque queremos fazer a vontade de Deus, queremos saber qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Mas, às vezes nos inquietamos porque não sabemos, porque não ouvimos, porque não fizemos uma experiência suficientemente grande para entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas não se inquiete. Hoje nós vamos meditar a Palavra e vamos buscar entender como cada um, você que me acompanha, como cada um pode na sua vida, no seu cotidiano, diante daquilo que Deus te chama a fazer, ouvir a voz para fazer a vontade de Deus. Eu sou o Padre William, da Diocese de Januária. Estou aqui para juntos meditarmos. E você que me acompanha, você que está aí na sua casa, tome a sua Bíblia e pegue comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 39. Um texto bastante conhecido de todos nós e nós teremos neste texto alguém que é modelo para nós de como ouvir a voz de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Maria disse então, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da nossa salvação, Meus irmãos, ninguém mais pode nos ensinar como ouvir a voz de Deus, se não aquela que foi toda de Deus. E para nós não nos alongarmos muito, eu gostaria de chamar a atenção apenas para três aspectos desta palavra, que serão, na verdade, três ensinamentos, de como ouvir a voz de Deus. E Maria é, para nós, esse modelo. O Conselho Vaticano II nos ensinou que Maria é modelo de igreja. Tudo o que Maria é, nós somos chamados a ser, porque nós somos igreja. Então nós queremos olhar, neste momento de meditação, queremos olhar para o modelo de Maria, o modo como ela ouve a voz de Deus, para que nós possamos colocar em prática na nossa própria vida. Primeiro aspecto desta palavra, Maria é querida aos olhos de Deus. Ela está aberta à vontade do Senhor. E por isso o anjo faz questão de dizer, Maria, encontraste graça diante dos olhos do Senhor. E que grande anúncio ouvir dos lábios do anjo que o Deus nos olha com um olhar de predileção. E por que Maria tem esse olhar especial por parte do bom Deus? Porque ela está aberta à graça. Porque ela quer fazer à vontade. Nós, muitas vezes, queremos ouvir a voz de Deus, mas nada, absolutamente nada na nossa vida demonstra isso. Nós não ouvimos a palavra, nós não rezamos mais, nós não paramos para fazer as nossas orações, nós não ouvimos absolutamente nada que nos leva a Deus. E depois nós reclamamos que Deus não nos escuta, que Deus atende as outras pessoas, mas não nos atende. Ora, mas nós não estamos dando espaço para Deus na nossa vida. Deus não consegue falar com você, porque você ainda não deu o espaço suficiente para que Ele possa se manifestar. A vida de Maria era toda voltada para Deus. E por isso ela encontrou graça. A exemplo de Maria, você é convidado a dar um espaço na sua vida. Se pergunte, muito sinceramente, você tem dado tempo para Deus? Porque você disse que quer ouvir a voz de Deus, mas você tem dado oportunidades para que Deus fale na sua vida? Você tem dado a chance para que o Senhor possa, como um bom amigo, lhe dizer dos seus projetos e da sua vontade? Porque no nosso dia a dia há tantas coisas para se fazer, nós temos tanto a fazer, a nossa vida é tão corrida, e às vezes parar cinco minutos para falar com Deus, para estar em oração, nos custa muito. É um grande sacrifício. Ora, se nós não temos tempo para Deus, por que é que nós reclamamos que Deus não nos ouve, não nos atende, que nós não sabemos a sua vontade? Para começar a ouvir a voz de Deus, é preciso fazer experiência com Ele. Então, o primeiro exemplo, a primeira grande notícia que este Evangelho quer nos dar, e que é o exemplo de Maria, é que, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar abertos a esta voz. Deus pode estar falando na sua vida todos os dias, mas você não está escutando, porque você está muito ocupado com muitas outras coisas. Pare um momento e queira. Maria queria fazer a vontade de Deus. Você, como Maria, também é chamado a fazer a vontade de Deus. Um outro aspecto desta palavra, e que nós devemos tomar na nossa vida, se quisermos verdadeiramente ouvir a voz de Deus. quando Maria toma consciência da mensagem do anjo, quando ela toma consciência de qual é o seu lugar na história da salvação, Maria questiona o anjo. Ela não aceitou passivamente aquela vontade, aquela notícia. Ela disse, mas como vai acontecer isso? Como vai se dar isso? Eu não conheço homem algum. Como é que essa história vai acontecer? O que é que nós podemos aprender de Maria com esta atitude, que pode nos parecer uma atitude de incredulidade, mas não é. Maria quer entender a fé que professa. Nós também precisamos entender aquilo que cremos. Muitas vezes, nós vemos católicos se perdendo por falta de conhecimento, porque não questionam, porque não buscam entender, porque não se aprofundam na fé. E depois dizem, olha, em tal lugar eu encontrei Jesus. Ora, Jesus está aqui. Ele está o tempo inteiro ao nosso lado. Ele se manifesta a nós o tempo inteiro, desde que você busque, desde que você queira entender. Maria quis entender. E você precisa se perguntar, você tem buscado entender a sua fé? Você que verdadeiramente quer ouvir a voz de Deus, você entende o como Deus se manifesta, você busca entender a palavra de Deus, você busca participar dos sacramentos da igreja, do modo como Deus se manifesta através daquilo que a igreja nos oferece. Você faz da sua vida uma busca intensa por Deus, porque Maria fez assim, e Maria nos ensina a fazer assim. Nós precisamos entender a nossa fé. Nós não podemos ser como crianças, que não entendem, que vão com qualquer vento de doutrina. Ao contrário, como nos ensina o apóstolo Pedro em suas cartas. É preciso dar razões da nossa fé. É preciso entender a fé que nós cremos. Então, vá às fontes, vá à palavra de Deus, vá ao catecismo, vá ao magistério, vá aos documentos, vá a tanto a ser lido, há tanto a ser estudado, há tanto a ser experimentado, e você fica aí, reclamando que não consegue ouvir a voz de Deus. Mas queira, busque, seja um anseio do seu coração, que você se torne alguém que conhece a fé, que conhece o modo como Deus tem se manifestado ao seu povo, para que no momento em que Deus se manifestar na sua vida, você consiga identificar, porque você sabe como é que Deus se manifesta, porque você tem intimidade. Então, busque, meu irmão, minha irmã, que me acompanha agora, intimidade com a palavra, intimidade com o magistério da igreja, conhecimento da sã doutrina, enfim, existe uma gama de conhecimentos que nós precisamos nos aprofundar. Maria questionou, como vai ser isso? Você também precisa se questionar. Como vai ser? Como que funciona? Como é que Deus se manifesta? Eu quero saber, eu quero entender, eu quero me aprofundar. Vá, busque, e o Senhor virá até você. Quando nós vamos até Deus, Ele vem até nós. O último aspecto dessa palavra, que é fruto da nossa meditação, pode passar quase despercebido. Lá no último versículo que nós lemos, no versículo 38, e o anjo a deixou. Numa leitura pouco atenta, nós podemos até pensar que não tem função a notícia de que o anjo a deixou. Mas para nós que cremos, para nós que nos aprofundamos nesta palavra, é preciso que você entenda o que isso significa. O anjo a deixou. A partir daquele momento, não era mais papel do anjo fazer absolutamente nada. O anjo, como nós dissemos na nossa cultura popular, passou a bola para Maria. Agora era a vez dela. Era o momento dela cumprir o seu papel na história da salvação. Nesse momento, se mostra a responsabilidade que Maria assume. E ela assume esta responsabilidade. Ninguém mais precisa dizer a Maria qual é a sua missão. O anjo já lhe disse. Agora, ela assume a sua missão, abraça esta missão e cumpre aquilo que lhe foi confiado. O anjo não precisou voltar e dizer, olha Maria, vim aqui para te lembrar do que você precisa fazer. Não. Maria assumiu. E assumiu com toda a verdade do seu coração, com toda a entrega de vida e foi toda de Deus. Maria se deu. Maria se doou. E Maria assumiu com responsabilidade a sua missão. O que é que nós podemos aprender disso? Na nossa missão, se verdadeiramente queremos ouvir a voz de Deus, existe uma parte que nós é quem precisamos fazer. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quero que Deus faça tudo por mim. Ora, mas onde está a minha parte? Maria assumiu aquilo que era parte dela. E ela fez. E ela cumpriu. E ela não voltou atrás na sua decisão. Disse o seu sim. E foi até o fim com ele. Porque ela sabia que havia feito um compromisso com Deus. Nós muitas vezes temos tanta facilidade para abandonar os projetos de Deus, como escreveu São Padre Pio. quão facilmente, Senhor, nós te abandonamos por qualquer dificuldade, por qualquer tempestade que venha a acontecer na nossa vida. E por causa disso, muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós não vemos as manifestações de Deus na nossa vida, nós não conseguimos sentir a Deus, porque nós não perseveramos, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você sabe o que é que Deus quer para você. Ora, se você sabe o que Deus quer para a sua vida, então faça. Faça a sua parte. Faça aquilo que é a sua parte na história da salvação. Maria assumiu a sua responsabilidade. Nós também precisamos assumir a nossa. O caso é que, muitas vezes, nós nos apoiamos na ideia de um Deus mágico, que vai realizar tudo por nós, e nós ficaremos ali sentados, esperando que Ele faça tudo. Ora, Deus é um Pai amoroso, um Pai de responsabilidade, e que quer filhos responsáveis, e que quer filhos adultos, maduros na fé. Nós precisamos contribuir para que a salvação aconteça. É Deus quem nos salva, mas para nos salvar, Deus assume a nossa humanidade. Nós também assumimos esta missão, e na nossa vida somos chamados, meu irmão e minha irmã que me acompanha, a nunca abandonar esta missão e a perseverar. Se vierem as dificuldades, eu perseverarei. Se vierem as tempestades, eu vou continuar. Se vierem as críticas, eu estarei aqui até o fim, porque o meu sim foi para Deus. Pense o quão foi doloroso para Maria ter que passar por tudo aquilo como uma jovem sozinha. Ela poderia, inclusive, pela lei do seu tempo, ser apedrejada, ser morta, mas Maria não teve medo das consequências do seu sim. Você também não tenha medo das consequências do sim que você dá a Deus. Porque se Deus prometeu, ele há de cumprir. Se Deus disse a você, falou ao seu coração, então ele há, há de fazer aquilo que cumpriu. Nunca se ouviu falar que dos lábios do Senhor saíssem mentiras. Se o Senhor disse, ele há de cumprir. Maria, a mulher que acreditou, a mulher que disse sim até o fim, com todas as consequências. Nós também somos chamados a desempenhar na nossa vida o papel que Maria desempenhou na história da salvação. Porque nós também, como Maria, somos igreja, somos seguidores do seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, retomando aquilo que nós já dissemos, Maria se abre para a graça de Deus. Maria busca entender a Deus. E Maria assume o seu sim com responsabilidade até o fim. Nós também somos chamados a viver essas virtudes, essas três virtudes em nossa vida. Por isso eu faço, Maria nos dá este exemplo. Nós também somos chamados a viver isso em nossas vidas. É preciso, você que me acompanha agora, é preciso que você faça um bom exame de consciência e pense verdadeiramente o que ainda te impede de ouvir a voz de Deus. Maria nos deixa o exemplo. Você precisa cumprir isso na sua vida. Então, durante estes próximos dias, faça a experiência na sua casa, durante o seu trabalho, nos seus momentos propícios para a oração, faça a experiência de buscar viver estas três virtudes. Queira estar aberto à voz de Deus, queira entender aquilo que Deus quer para a sua vida e assuma as responsabilidades dessas escolhas. Se você fizer e seguir estes três exemplos deixados pela nossa Mãe Santíssima, a Virgem do Carmo, com toda certeza, nós conseguiremos ouvir a voz de Deus em nosso coração e, dessa forma, vamos conseguir fazer a vontade de Deus, que é o que buscamos, é o que queremos. Sermos todos de Deus, como Maria foi, toda de Deus. Sermos fiéis à sua palavra e à sua vontade, como Maria foi. Assumindo a missão, assumindo as nossas responsabilidades, ir ao encontro daqueles que mais precisam, assim como Maria, de maneira perfeita, desempenhou na sua vida. Esse é o convite de Deus para nós, esse é o chamado de Deus para nós. Você não nasceu para viver reclamando, Deus não me escuta, Deus não me quer, ninguém me ama. Não, não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para que você, verdadeiramente, possa fazer uma experiência que te renove, que lhe transforme e que seja testemunho onde quer que você esteja. Eu desejo, do fundo do meu coração, meu irmão, minha irmã que me acompanha, que você possa fazer uma experiência profunda com Deus. Esteja aberto, queira, busque, assuma e Deus vai se manifestar. Se você for a Deus, Ele vem até você. Que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa abençoar a sua caminhada. Nós continuamos a nossa caminhada, você que nos acompanha na obra Evangelizar, continue rezando conosco, você que envia os seus pedidos de oração, nós queremos rezar por vocês. E eu quero rezar por você, por você que quer ouvir a voz de Deus, por você que quer fazer a vontade de Deus na sua vida e tem sentido essa inquietude, e tem sentido essa dificuldade. Siga o exemplo da Virgem Mãe, siga o exemplo dela e nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. Maria, modelo de igreja, e nós somos igreja. Maria, modelo de quem ouviu a voz de Deus. Deus possa abençoar sua vida, sua história, sua caminhada, e nós estamos unidos em oração. Deus abençoe.